O X-Tudo Monstrão! Então bora preparar essa maravilha com muito recheio. Pra começar aquela super selada com muita manteiga. Ficou lindão. Agora a montagem é um show à parte. Muita maionese verde. E pra ele, o lanchão, muitos hambúrgueres. A linguiçinha que o Júlio gosta não pode faltar. Eu já tava comendo com os ovos. Matata palha pra dar uma crocância. E se é podrão, tem que ter muitos ovos. Muito catupiry pra ficar cremosinho. Salsicha pra aumentar o tempo de vida do marido. Coisa linda. Queijo cheddar derretido. Presunto seladinho. Cabo de chá. E é aqui que a linguiça entra. Muçarela derretida, milho, ervilha e muito bem. Alface, cebola e tomate pra finalizar. Será que ele vai gostar? Não tem como não gostar de um X-Tudão completasso como esse de quase 3kg. Se você tava na live, comenta aqui embaixo. Pega só esse recheio. Fome! Dessa vez tava difícil até pra mim fazer amor de dona. O lanche tava gigantesco. Mas sem dúvidas o melhor que eu já comi em questão de qualidade, maciez e combinação. E sim, eu sinto o gosto da comida porque afinal são 3kg de comida, né? Não tem nem como não sentir. Agora comenta aqui qual deve ser a próxima comida gigante. Tchau! Tchau.